Não é não. Essa é a campanha contra o assédio sexual durante os dias de folia, mas que deve ser também durante todo o ano. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Cláudia Cruz e você pode participar, tá? Mandando a sua pergunta pelo 99897000. Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mônica, tudo bom. Então, tá bom. Cláudia, me diga uma coisa. Não é não e ponto? Porque existe aquela conversinha assim. Não, é não, pode ser talvez, isso não existe. A ideia dessa campanha, né, Mônica, ela está relacionada à suposição daquele que investe em outra pessoa de que um primeiro não, se ele for enfrentado, ele pode virar outra coisa. Ele pode virar, inclusive, um sim. Mas essa é uma suposição de quem investe em alguém e não necessariamente é a disposição da outra pessoa. Então, a campanha, ela tem a ver com essa ideia, né, de que todos têm as suas escolhas e que essas escolhas, elas podem ser manifestadas por um sim ou por um não, né? Nessa época do carnaval, a gente observou que essa campanha, inclusive, ela tomou uma dimensão maior, foram criados adesivos, né, tatuagens, pra poder destacar, né, publicamente, nesse contexto coletivo do carnaval, o limite que deve haver nas relações humanas, né? A gente, inclusive, tem essas imagens pra você acompanhar, olha lá, não é não, né, o lequezinho e a gente tem, mãe, tem as tatuagens, olha, não é não. Porque se pensa que nessa época do ano, tá todo mundo disponível, não é bem assim? É, e o carnaval, o carnaval, ele é um momento em que as pessoas extravasam, em que muitas vezes, até por efeito de bebidas ou de algum outro produto, as pessoas perdem o limite, perdem a referência do limite, né? E como se houvesse autorização pra acontecer o que tiver vontade, né? E a ideia, quando a gente fala em relação humana e principalmente quando a gente fala dessa relação homem-mulher no carnaval, a gente percebe que esse limite, ele precisa existir mesmo sendo um carnaval, que é o momento onde parece que tudo pode acontecer, né? E essa frase, né, Mônica, ela também tem a ver com a campanha, né, relacionada ao combate à violência contra a mulher, né? Porque nas relações marcadas pela violência, essa ideia de que a pessoa que é violentada ou a mulher que é violentada, ela não tem uma decisão ou ela não tem uma opinião ou ela não tem uma vontade, ela acaba muitas vezes subsidiando a atitude daquele que é violento, do homem, né? Ou seja, o homem é violento porque ele acredita que o que ele quer se sobrepõe ao que a mulher quer e pior ainda, que a mulher não sabe o que quer, né? E que é ele que sabe. Então, a gente observa que essa atitude, ela reafirma a atitude de se impor à mulher independente do que ela deseja, subsidir uma relação de dominação, né? Entre homens e mulheres. E a campanha, ela vem nessa linha, né? Ela vem para poder lembrar, né, que a mulher tem sim o seu desejo. O SOS, por exemplo, ele trabalha muito com a perspectiva de empoderamento e da construção de uma relação onde a mulher se sinta sujeito daquilo que ela escolhe, né? Ou seja, ela tem as escolhas dela. E isso precisa ser reconhecido e muitas vezes aquilo que ela escolhe não corresponde ao que o outro quer, né? E as relações de violência, muitas vezes, elas vão se construindo a partir disso, né? Eu não estou nem aí para o que o outro deseja, eu não acho que o outro não sabe nada, o que eu sei é que... É que eu quero. É, o que eu quero é o que ela quer também, né? E a partir daí, a pessoa que fica submetida a esse tipo de relação, muitas vezes ela vai tendo o seu desejo, ou pelo menos a sua escolha minada, né? Como se ela não tivesse escolha, o outro que escolhe para ela, né? A gente está falando de assédio sexual porque a gente está no carnaval, mas há vários tipos de assédio e que o não deve ser respeitado, não é, Cláudia? Quando a gente fala de assédio, né, Mônica, a gente fala de qualquer invasão que desrespeita o limite do outro, né? A gente está falando de um respeito mínimo que deve acontecer nas relações humanas e também entre homens e mulheres, né? Agora, o assédio, ele toma diferentes formatos. A gente tem um assédio sexual, que agora no carnaval está sendo muito falado, mas a gente tem um assédio emocional, né? Então, nas relações em que uma parte, o homem na relação com a mulher, por exemplo, desqualifica a mulher, desrespeita, inferioriza, humilha, né? A gente percebe nos casos que a gente atende na SOS Mulher, que esse tipo de tratamento vai cada vez mais promovendo na pessoa que é violentada uma dificuldade de assumir uma atitude de enfrentamento, né? E aí, para essa pessoa construir um não é tão difícil, né? É como se ela acabasse até se apegando à ideia de que ela não consegue fazer mais nada, ela tem mesmo é que se submeter. E aí, a gente tem uma consequência, né? Que é uma certa naturalização da violência, né? Então, se há uma violência numa relação conjugal, por exemplo, a pessoa, a mulher, muitas vezes, ela entende que aquilo faz parte da convivência, né? E ela não tem uma dimensão de que ela está vivendo uma relação marcada pela violência. É como se fosse algo que é do casal. Do casal, e não é, né? É, é do casal, mas é algo que é construído e que é sustentado por uma relação de dominação. De dominação. E essa relação de dominação, ela só pode ser quebrada na medida em que uma das partes não corresponde a essa atitude invasiva que vem do outro. Você falou de construir o não. Nós estamos nesse processo porque até então, né, tudo era... Vai se levar um tempo ou os homens já estão prestando atenção e também a maioria deles faz parte dessa campanha, né? Porque tem irmã, tem mãe, tem filha, tem amigas. Você acha que essa construção do não e esse respeito pelo espaço, principalmente da mulher, isso vai demorar um tempo? Nós não estamos percebendo uma mudança de comportamento? Olha, eu acho que até falar mais sobre a questão da violência e falar das sutilezas da violência na relação homem e mulher, né? Nos alerta e alerta a comunidade como um todo sobre o que cada um pode fazer para combater a violência. Então, a gente tem, por exemplo, nos casos que a gente recebe no SOS Mulher, a gente tem aí situações extremas onde a pessoa que é atendida, ela está sem referência nenhuma de como lidar com um problema que causa sofrimento, né? E isso é um extremo. Só que para, antes de chegar nesse extremo, aliás, a gente pode ter atitudes que reafirmem a possibilidade de conviver de uma maneira respeitosa e, inclusive, muito mais harmoniosa. Então, isso tudo tem que ser construído socialmente. A gente, querendo ou não, né, Mônica, independente das relações restritas ao par conjugal, a gente vive numa sociedade violenta. Então, assim, quando a gente fala da falta de limite, a gente percebe que, hoje em dia, isso vigora em qualquer tipo de relação. Agora, numa relação que é conjugal e que é marcada pela proximidade, pela intimidade, pela afetividade, né, e que uma série de outras questões entram em jogo, muitas vezes é difícil para a pessoa que sofre a violência fazer frente a essa atitude invasiva, a essa atitude de assédio, né? É difícil dizer não. E isso é muito recorrente, é muito comum nos casos que a gente recebe lá. Há um medo, né, há a ideia de que se eu disser não, a situação vai piorar e, muitas vezes, a reação do outro é realmente uma intensificação da violência. Mas o que é importante pensar é que, se por um lado, a mulher atendida, ela pode tomar consciência de que ela pode manifestar por meio de um não aquilo que ela quer ou não quer, né, A outra parte, o homem que é violento, ele precisa também ser sensibilizado a reconhecer que o que ele quer não diz da mulher, né, com quem ele está. Não é, ele não fala em nome da mulher, né, ele fala no máximo em nome dele, né, e à medida em que ele conhece essa mulher, pode ser que ele consiga retratar aquilo que ela quer, mas quem sabe o que ela quer é só ela, né, e na relação humana isso precisa ser considerado. Pra gente fechar, o SOS Mulher, ele recebe, tanto o homem quanto a mulher, pra orientação, pra conversa. Mas você acredita que, além desse trabalho que é muito bem feito por vocês, né, também começa lá atrás, em casa e também na escola? Seria uma junção, é a sociedade civil junta pela não violência? Em termos gerais, o processo é muito mais amplo, né, Mônica? A gente recebe casos em que a situação já está extremada em termos da violência, mas é importante que a gente consiga atuar na referência de uma cultura da paz, numa cultura do respeito, num processo de educação que considere as diferenças e respeite essas diferenças, e isso acontece em qualquer lugar e começa em casa mesmo. Então, a relação dos pais com seus filhos, a relação entre os pais, né, então muitas vezes a criança fica exposta a uma relação conturbada entre os pais, e isso acaba sendo uma referência e respingando nessa criança pra que ela tome isso como referência pra atuar futuramente, né, e acaba sendo algo que precisa ser construído, né, em qualquer convivência que existe. Não é não, e ponto agora no carnaval, não é não pra toda a vida. Quando eu disser não, acabou. Eu posso, por meio da minha fala, dizer o que eu quero e o que eu não quero, e isso precisa ser respeitado. Então, vamos respeitar. Não força a barra, não. Não força a barra, não, fica deselegante, né, fica deselegante. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Eu falei Cláudia Cruz, mas é Cláudia Nunes, não é? Não, é Cruz. É Cláudia Cruz. Gente, a pessoa tá confusa nessa percepção de cada um. É Cruz. A psicóloga Cláudia Cruz, a pessoa que sempre traz, né, informações importantes pra gente aqui no Manhã Total. Cláudia, obrigada. Eu que agradeço, Mônica. E sabe que as portas estão abertas, viu? Muito obrigada. Um bom feriado pra você. Pra nós, obrigada.